Marcos Oliveira, aceita a Ruth Ribeiro de Souza como sua legítima esposa? Marcos. Marcos, responda logo, pelo amor de Deus. Marcos, não conseguem tirar uma simples camisa de força. Simples camisa? Isso aqui é uma camisa de força. Chega, vou embora. Vamos, vamos, vamos todos. Vamos, 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 vamos. Marcos, meu amor, diga logo sim de uma vez, estão todos esperando. Eu vou repetir a pergunta. Marcos Oliveira, aceita a Ruth Ribeiro de Souza como sua legítima esposa? Eu? Marcos Oliveira. Não, Marcos! O que é isso? Parem esse casamento! Carola? Parem esse casamento agora! Mas o que está acontecendo aqui? Você não pode se casar com a Ruth. Mãe, faça alguma coisa. Carola, quem são essas pessoas? O que está dizendo? Isso não importa agora. Eu preciso te contar uma coisa. Saia daqui imediatamente, cara. Fora do meu casamento. Teu lugar é no hospício. Um hospício? Que história é essa? Carinha a boca, vocês duas. Eu só não pude te contar o que eu queria te contar porque ela não deixou. Carola, o que você quer me contar? Que você não precisa se casar com a Ruth. Primeiro, porque ela não é a mulher que você ama. Nem nunca foi. E segundo, porque ela não está grávida. Nem de você, nem de ninguém. O quê? É isso mesmo. Elas inventaram tudo isso, uma armação, pra você ser obrigado a se casar com a Ruth. Não, é verdade, Marcos. Não é. Você vai acreditar nessa louca? Quando ela fugiu do hospício, está tendo uma camisa de força. É boca, Ruth. Eu vi muito bem a mamãe te dando uma barriga falsa. Eu vi. Ela não está grávida. É mentira. Está fazendo isso pra te enganar. Ela mentiu. Quando você fez isso, como foi capaz? Jesus abençoado. Não, Marcos. É invenção dela, Marcos. Não é verdade. Não é invenção nenhuma. Isso é verdade, sim. Eu só não consegui contar pra você porque minha mãe me colocou no hospício. É mentira. É mentira. Eu coloquei a Carola no hospício porque ela está completamente fora do seu juízo perfeito. Marcos, pelo amor de Deus, você não acredite numa palavra que ela disse. Uma orça. A Carola não é louca. Ela sabe muito bem o que está dizendo. As únicas loucas que tem lá em casa são a senhora e a Ruth. É verdade, sim. Eu posso provar. Vai, Marcos. Peça pra sua noiva te mostrar a barriga dela. Mostra, Ruth, a sua gravidez. Mostra seu bebê de algodão. Quero ver essa gravidez agora, Ruth. Você me paga. Você não vale nada. Eu não quero olhar na sua cara nunca mais. Desculpa, amor. Eu menti, sim. Mas foi por desespero. Foi por amor, Marcos. Foi por amor, Marcos. Eu não acredito em uma palavra do que você diz. Você não mentiu porque estava desesperada por amor. Você mentiu porque estava desesperada por canal, essa profissão. Não, eu juro. Eu juro, Marcos, não. Aquele exame de gravidez era falso, não era? Deve ter custado uma nota que agora vai fazer muita falta. Não é o dinheiro que você quer? Toma, Ruth. Deus. Você fez o que não devia. Você brincou com o que não devia. Filhos são a coisa mais importante da vida de um homem, Ruth. Não, Marcos. Não, meu amor. Não, não faz isso comigo, por favor. Ruth, não encosta em mim. Não encosta em mim. Pelo amor de Deus, forte. Marcos, eu te amo. Não te humilhe. Não te humilhe dessa maneira. Por favor, minha chave, me ajuda. Vamos, vamos, vamos. Você foi longe demais, Carola. Você foi longe demais. A senhora aqui foi longe demais. Ou fui eu que até hoje não percebi a verdadeira mãe que tinha. Eu quero ir embora daqui. Sumir. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Paulino. Vamos embora. Você nunca acabou. Vamos. Vamos. Vamos.